Olá, estudantes! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Firmino e a nossa aula de hoje de História, ela está bem interessante, tá bom? Vamos falar sobre as principais instituições públicas do município. Um município que a gente mora, de outros municípios, tá? Aqui a gente está vendo um pouco sobre a Prefeitura de Ipojuca, o município de Ipojuca. Aqui a gente tem o governo municipal, que é o local da Prefeitura. Quem já passou na frente da Prefeitura? Quem sabe onde fica a Prefeitura do Ipojuca? Aqui a gente vai perceber que as principais instituições são a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Ministério Público, a Delegacia e o Fórum. Esses órgãos, ele ajuda a organizar a cidade e a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, tá certo? Você já foi em algum desses locais aqui? Já precisou utilizar algum desses serviços? Da Câmara, do Ministério Público, da Delegacia, né? Que muita gente usa, do Fórum para Casar. Alguém já foi a algum desses repartições aí? A Prefeitura, ela é a sede do poder executivo do município. Ela é comandada por prefeitos e dividida em secretarias do governo. A Prefeitura é a cabeça da cidade, né? Ela que organiza tudo. E ela precisa também dos secretários. Os secretários de governo, como também o secretário de educação, secretário de saúde, secretário de segurança, da cultura, entre outros também secretários que existem, de infraestrutura, e outros também que a gente sabe que tem. O nome também pode ser, se referir ao prédio, onde fica o governo da cidade, que é aquele que a gente viu aqui, né? No início. Isso aqui a gente também chama de prefeitura, porque é o local onde as pessoas ficam, que trabalham aqui, principalmente o prefeito da cidade. Que no caso da nossa cidade é uma prefeita, né? A gente chama também de prefeitura o prédio, e também pode ser chamado também de passo municipal, que onde geralmente a gente encontra o gabinete do prefeito. Ou no caso da gente, da nossa prefeita. Antes da gente entrar aqui no papel do prefeito, como se chama a nossa prefeita? Vocês conhecem a prefeita do município do Ipujuca? Atualmente é a prefeita Célia Salles, né? Que a gente conhece, já é o segundo mandato que a gente está com ela. E assim, muita gente já sabe do trabalho dela, da organização, da prefeita. E a gente vai ver agora qual é o papel da prefeita. Ou do prefeito de qualquer cidade. Qual seria esse papel? Ó, o prefeito, ele é um cargo político responsável pela gestão do município do Brasil. E, portanto, esses cargos representam um executivo na esfera municipal. O prefeito, ele é o líder da administração de uma cidade. É como o Tia falou, ele é o líder, é o cabeça daquela cidade. Mas ele não governa sozinho não, viu? Ele precisa também do auxílio dos seus secretários, que é aquelas pessoas que o próprio prefeito ou a prefeita nomeia. E também precisa de quê? Dos vereadores. Os vereadores, esses vereadores, eles são eleitos pelo povo. Igual a prefeita, né? Ou prefeito. Aqui a gente tem a câmera dos vereadores. Essa é a câmera dos vereadores de Ipujuca. Olha como ela é bonita. Ela fica localizada bem ali no centro da cidade. E sempre que vocês precisarem falar com alguns vereadores, fazer alguma reivindicação, é aqui que vocês devem procurar. Mas agora, qual é a função do poder legislativo? Para que servem os vereadores? A principal função desse poder legislativo municipal é o que é formado pelos vereadores. O papel dele, a função principal é legislar. Isto é, fazer as leis e fiscalizar os recursos do município. Então, essa é a função para os vereadores, né? Tanto ele vai legislar, fazer as leis, como também ele vai fiscalizar as contas da prefeitura, os recursos que chegam, os dinheiros, né? Aqui a gente tem o Ministério Público, que já é outro órgão também do município. Já o Ministério Público, ele é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. E o que isso quer dizer? Que ela é responsável perante o Judiciário pela defesa de ordem jurídica e também dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, e será também organizado nos Estados de acordo com as normas gerais. Então, é aqui no Ministério Público que as leis têm que ser cumpridas. Se uma lei não está sendo cumprida, a gente percoe ao Ministério Público e ela faz essa lei ser cumprida. Aqui a gente tem a Delegacia de Ipujuca. Quem sabe onde fica a Delegacia de Ipujuca? Vocês conhecem essa delegacia? Delegacia, ela é uma unidade policial que é fixa, né? Ela tem um prédio fixo para atendimento ao público. E essa administração de operações policiais, investigações criminais e também detenção temporária de suspeitos e presos em fragantes. Se alguém comete algum delito e a pessoa não está fazendo de acordo com a lei, o delegado pode ir lá e deixar ele lá preso até levar para outro local. Aqui a gente tem um fórum. O fórum da cidade de Ipujuca também é muito bonito. Fica localizado bem no centro da cidade. E esse fórum da justiça, ele já foi criado pela Constituição desde 1988. O Tribunal Superior de Justiça é também a corte responsável por uniformizar a interpretação de leis federais em todo o Brasil e sua responsabilidade e função definitiva dos casos civis, criminais, que não foram resolvidos na matéria constitucional nem a justiça especializada. Então, tanto ele serve para fazer casamento, como para separação de pessoas se divorciarem ou para resolver algum caso de justiça que não foi resolvido na delegacia. Aí também vai para o fórum para ser julgado pelo juiz. E eu quero que vocês realizem esse desafio aqui. Eu quero que vocês conheçam. Vamos conhecer o município de vocês? Vocês conhecem o município em que vocês moram? Peça ajuda para a mamãe ou para o responsável e procurem saber onde fica localizada as instituições públicas que a gente estudou. Hoje vocês tiram uma foto bem legal. Pode procurar na frente da Prefeitura, da Delegacia, do Fórum, do Ministério Público para vocês conhecerem onde fica essas repartições da sua cidade. Então, peça ajuda para a mamãe para conhecer, saber onde fica localizado esses órgãos tão importantes da cidade da gente. Tá bom? E na próxima aula a gente vai estudar bastante coisas interessantes. Tá? Um beijo grande e fique com Deus! Um beijo grande e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho